Fala minha galera do Brasil, né? Estamos por aqui em Camutanga, no solo Pernambucano, no Parque Aras LV, vivenciando aí a grande vaquejada aí, do Chiquinho São Paulo, né? Do Lulinha, do Lula Veículo do Wilson, né? Eles que se empenharam aí, organizando aí essa grande vaquejada do Parque Aras LV. Nós vamos por aqui no estacionamento dar uma volta aqui pra mostrar pra vocês todos os caminhões, vou mostrar todos os caminhões que estão até o momento aqui no Parque Aras LV o caminhão da Dejais Supaiva acabou de chegar aí agora, ele tá por ali, ó E aí minha geladeira boa do Brasil como é que cê tá? cê não é bom não, cê é mel, homem E nós vai por aqui, né pessoal? O sol já tá se pondo lá, né? Tá um pouquinho tarde já nós vai por aqui agora pra nós fazer esse conteúdo pra vocês, mostrar aqui todos os caminhões, vou mostrar, tentar mostrar todos os caminhões que estiver por aqui, tá pessoal? Então vamos com a gente aí, né? Espero que vocês gostem do gostem do conteúdo, né? O conteúdo de bastidor, mostrar pra vocês todos os caminhões que estão no estacionamento aqui do Parque Aras LV. Estamos em Camutanga, vencendo mais uma grande vaqueada do Parque Aras LV. Então vamos simbora aí. O caminhão aqui, né? Tem esse caminhão caminhão da Ica, né? Da Ventil já tá por aqui. Pessoal já estão terminando de deixar ele prontinho aí, né? Nós vamos por aqui subir no estacionamento pra mostrar pra vocês o estacionamento aqui é um pouco declinado vou mostrar pra vocês. Ainda tá um pouco vazio, pessoal, né? A galera começou a chegar agora por ali tem dois reboques, como vocês estão vendo, né? Um reboque lá no fundão, as outras reboques ali armadas. Por aqui nesse pé de voar tá o casqueador Caetá, o bom do Brasil é ele. Nós vamos mostrar pra vocês todos os caminhões. Tá por ali o caminhão do moto, né? Aras moto, caminhão do Delvando passando na telinha pra vocês, né? Caminhão do Rei Big Doc Delvando. Amanhã tem Rei Big Doc Delvando nas pistas. Caminhão que tá mais à frente aí, né? É o caminhão do Ricasco. A galera do Fentaleia. Aqui é o caminhão do Aras Mota, né? Que eu mostrei pra vocês a chegada dele. Tá por aqui, ó. O Aras Mota, né? Caminhão do Aras Mota. Tem mais um reboque por ali. Aqui é o caminhão aí do Sr. Pedro Saulo, né? Doutor Pedro Saulo. Passando na telinha pra vocês. E a gente vai por aqui mandando aquela boa, agradecendo a vocês, né? No oferecimento de Performance Rossi um suplemento pra o seu cavalo campeão. Se você quiser adquirir a suplementação da Performance Rossi, pessoal. Vamos estar aqui, ó. Estamos aqui no Parque Aras LV com a estande montada pra ali atender, né? Venha nos conhecer. Venha conhecer aí a suplementação da Performance Rossi. Quem quiser comprar um fenozinho verdinho fresquinho, pessoal, ó. Tá do lado do caminhão de Ricasco, ó. Com o caminhão de feno aí, ó. Prontinho pra ser distribuído, viu? A minha tica já tomou um bairro. Tava com medo do frio. Vai ter a missa hoje, né? Vamos lá. E a gente vai por aqui, né, pessoal? Pessoal, bom oferecimento aí de Companhia dos Arreios, né? Tudo em arreamento na cidade de Cachoeirinha, cidade do Perno do Aço. Você que quer comprar, tá precisando de alguma coisa de arreamento, de tudo mais, procura aí Companhia dos Arreios em Cachoeirinha. Alô, Tassi, só veloz. Caminhão do Aras Soares passando na telinha ali, né? Do Léo, a do Rio de Janeiro. Não vai ter a grande raqueada agora em outubro, né? Acontece a raqueada do Aras Soares em Rio de Janeiro, em Xerém. Eu vou mostrando aqui pra vocês os caminhões que estão por aqui nesse exato momento. Caminhão do Júlio de Chiloca tá por ali. Por aqui tem um F4000, quando sei de quem é, né? Nós vai por aqui fazendo conteúdo, deixando vocês atualizados, informados de tudo que tá acontecendo. A grande raqueada aqui do Parque Aras LV. Estamos em Camutanga, vivenciando a grande raqueada do Parque Aras LV. Júlio de Chiquita tá por aqui. Uma arruma de menino. Não sei se foi que Júlio arrumou essa arruma de menino. Uma meninada. Uma meninada, quando eu tava ontem aqui o caminhão do Aras LV chegou, eu filmei eles, ficaram todos animados. Tem uns brinquedos ali pra criança sendo montada. Caminhão aqui do Aras Lima também já tá por aqui, ó. Já tem mostrado pra vocês nos vídeos anteriores. Ali tá a celaria CM, né? E aí, minha galerinha boa! E agora tá arrumado, viu? Júlio de Chiquita arruma de menino aí agora pro caminhão dele. Mais uma mercedinha tá por aqui, né, pessoal? A gente vai trazendo informação mostrando pra vocês todos os caminhões que estão por aqui agora na grande vaqueada do parque, quero dizer. Meu amigo Rogaciano, quero mandar um grande abraço à galera que fica por trás da telinha, né? Minha querida amiga Aparecida, seu esposo Antônio, a sua filha Valentina. Um grande abraço a todos vocês que ficam por trás da telinha. A palavra é grata não. Minha amiga Crédio Silveira. Alô, Agamemnon Gonzaga, rapaz, pai e filho do Martinho do Maranhão. Também é o do Aras Soares, né? Também é o do Leozinho, né? A Goveva Rocha, né? Vaqueada aí do Leozinho, né? Do Aras Soares. Acontece aí, pessoal, no meio de outubro agora, né? Grande vaqueada aí do Leozinho Soares no Aras Soares em Rio de Janeiro. Caminhão aí passando na telinha, né, pessoal? De Glória do Goitá. Caminhão branco lá na Zona Azul. Aqui é de Glória do Goitá. Galera lá de Glória do Goitá, né? Esse caminhão amarelo aqui é o caminhão do Douglas de Lelo Andaneiro. O Douglas de Lelo está nesse caminhão aqui, ó, pessoal. Ele descendo lá na rampa lá, com a camisa nas costas, não sei se é uma camisa sem uma toalha, né? Mas o F4 meio que está por aqui quando sei de quem é, né? Pessoal, você que é da cidade de Antas, né? Você que é da Bahia aí, que é da cidade de Antas ou da cidade vizinha, procura aí a Casa do Estudante em nome do meu amigo Joaquim que lá você vai encontrar de tudo. Casa do Estudante tem tudo os materiais escolhados, bicicletas, roticílios e tudo mais. Procura aí na cidade de Antas ou você da cidade vizinha, procura aí Casa do Estudante na cidade de Antas, na Bahia. Mais um caminhão de vaquejada aqui, né? Um AF4 mil. Express Corradeirazinha no AF4 mil aqui, ó. Galera está por aqui. Chegou, estacionou, armou o seu todo, né? Está por aqui aí, correndo o boi, vivenciando aí a grande vaquejada do TIC no São Paulo e do Wilson e do Lula Veículo. Quarto de milha, BS quarto de milha. Rancho, BS quarto de milha. Mais uma mercedinha que está por ali montada, só aquela que eu montei de frente. Agora ela está passando aqui por trás dela mostrando para vocês, né? Mais um caminhão passando na telinha aí para vocês, né? Eu vou tentar nesse vídeo, pessoal, mostrar todos os caminhões que estão aqui no Parque Aras LV, né? Para que vocês saibam quem é que já está por aqui, para vocês fiquem sabendo de todas as informações são todos os caminhões que estão aqui. Ele é o caminhão do Geraguerra, né? Fernambuco Poço. É o caminhão do Shogun Dash. O caminhão do Shogun está por aqui. O Geraguerra já deve estar chegando amanhã. O Lula Guerra já está por aqui. Bateu sua escena na categoria Master. E lá vai por aqui mostrando a vocês todos os caminhões que estão até o momento aqui no Parque Aras LV. Então vem comigo aí para você não perder nada, né? Desde já quero mandar um grande abraço aí, né? Para o Ednaldo, né? Ednaldo lá nos Estados Unidos em mais sucesso. Um grande abraço para você. muito obrigado pela contribuição que você deu para o canal. A palavra é gratidão, meu amigo velho. Que Deus te dê em dobro tudo que você doou para o canal. Eu vou lembrar para vocês que estão do outro lado da telinha e se sintam abraçados pelo Ratinho Locutor. Vamos embora. Com Deus, nada sem Maria. Coloca Deus no início que Ele puderá no final da tua trajetória. Quero abraçar aí, né? A Dona Maria, o meu amigo Alexandre lá do Tangará, o Junho Bola, né? A galera que fica conectada aí sem perder um conteúdo sempre por trás da telinha. Sem perder um conteúdo, né? Pessoal, na cidade de Serra Negra do Norte, né? Você pode visitar aí, né? Você que é da cidade de Serra Negra do Norte. Visita, faça suas compras. Quer tomar uma cervejinha gelada no grau? Quer receber em casa sem custo nenhum? 24 horas gelando no ar? Bebida, depósito de bebida do pacote na cidade de Serra Negra do Norte. O homem está pronto e preparado para lhe atender. Levar uma cervejinha gelada no zero grau. Você não paga a viagem 24 horas funcionando gelando na alta. Depósito de bebida do pacote em Serra Negra do Norte. E nós continuamos por aqui, né? Mandando aquele alô, mandando aquele abraço. agradecendo a todos vocês. Quero abraçar aí meu amigo Rogaciano, né? Eita, Rogaciano, peixe bom, viu? Não, mel. Meu amigo Rogaciano lá em Piacó, a galera da peixaria lá em Piacó. Um grande abraço para vocês, né? Cadê o homem dos ovos de capoeira, Rogaciano? Pipeiro está por ali abastecendo o caminhão, né? Quero abraçar também aí o Santo e a sua esposa. Um grande abraço para vocês. Meu amigo Filé lá em Rio de Janeiro, né? Terra Bagaroa. Um grande abraço para vocês, bom no Brasil. Por aqui está passando o caminhão do Rupi na Borba, né? O Pedro Borba. O mais novo vaqueiro aí do Parque Rupi na Borba. Fala bom no Brasil. Como é que tu tá? Aí é o Pedrão, né? Pedro Borba na pista aí. Pedro de Tatuque. Agora é Pedro Borba. Caminhão dos Velas está por ali, né? Nós vai por aqui trazendo informação deixando vocês conectados com o mundo, né? Mostrando tudo que está acontecendo aqui na grande raqueada do Parque E estamos em Camutanga que é o caminhão lá do rapaz aí que viajou três mil quilômetros do pessoal para vir correr o Wide Beto Portal, né? É o Grupo MT, né? Lá de Mato Grosso, né? Mato Grosso aí é o Grupo MT Peixoto e Azevedo em Mato Grosso. A galera que viajou mais de três mil quilômetros para vir correr o Wide Beto Portal, né? E nós estamos por aqui. A galera da selaria está por ali. A selaria CM também está por aqui, ó. Todos em selas e arreamentos e utensílios e tudo mais. Selaria CM o presente do evento Parque Aras LV Quero aqui mandar um grande abraço aí para o amigo Arranche lá em Jacundá, no Pará, né? Meu amigo Vando meu amigo Sandrinho Um grande abraço a vocês galera que eu conheci aí no Wide Beto Portal conheci como se fosse da minha família. Um grande abraço para vocês em Jacundá, no Pará. A galera dos Arranche já chegaram por aí já montaram a criança da manhã já tem criança para brincar aí, né? Nós vamos por aqui do outro lado do estacionamento tem outra parte do estacionamento que é desse lado aqui, pessoal. Eu já cheguei vou mostrar para vocês a galera também que está por aqui, né? Pessoal em nome aí do Clique da Vaqueirama, né? Segue lá o homem na página do Instagram na página do YouTube o homem que faz vídeos e foto aí nas menores vaquejadas da região Paraíba e Pernambuco Clique da Vaqueirama Segue o homem lá dá aquela moral Olha, pessoal um reboquezinho aqui um improviso eu vou mostrar para vocês bem de pertinho um improviso que o cara fez nesse reboque aqui para vir e correr a vaqueirada do Chiquinho São Paulo a galera já está não sei se está chegando ou está indo embora mas provavelmente pela saída que estão indo aqui deve estar indo embora, né? No reboque vou mostrar para vocês aqui uma coisa interessante uma cena olha, pessoal é por isso que eu amo o que eu faço mesmo galera, vem tem um colchãozinho lá dentro não sei se vocês estão vendo um colchãozinho um colchãozinho de duas bocas o velho põe o escudo nordestino um colchãozinho do lado de fora e o cara vem fazer o que gosta ou é satisfatório demais faça sempre o que você gosta faça com o que você tem, né? use o que você tem que o pouco seu o pequeno seu é melhor do que o muito e o maior dos outros então vamos embora chama no like ativa o sininho está gostando do conteúdo se inscreva aí no canal vamos ajudar o Ratinho lá no cotô atingir aí mais mais seguidores nas redes sociais o canal é meu o canal é de vocês eu sou apenas criador de conteúdo para vocês que ficam por trás da telinha aí quero mandar um grande abraço aí, né? para a galera de São José do Mipimbu em nome da oficina do Joco pinturas e lantelagem e tudo mais organização de Joco e Davi por lá você vai encontrar polimento, técnico cristalizações vetrificações automotivas e com a novidade do martelinho de ouro em São José do Mipimbu você encontra aí a oficina do Joco quero mandar um grande abraço aí para o Davi Martim, né? abraçar também aí, né? é... o Paulo Filho, né? e a de Leusa grande abraço aí quero abraçar também o Paulo Batista lá de Sorobim o José Adolfo, né? lá de Francisco Danta a galera que fica conectada aí sem perder o conteúdo passando na telinha aqui o caminhão do Paca Roberto Kiza, né? a galera está aí, ó passando na telinha aí a nave espacial, né? meu patrão Marcos e seu filho Davi e a sua esposa Elane grande abraço a galera que fica conectada aí o Marcelo Pião o Júnior Pião né? a galera lá do Lucena o Márcio Pião também conectado com a gente aí sem perder o conteúdo nós vamos por aqui trazendo os bastidores para vocês mostrando tudo o que está acontecendo, né? e mais uma grande vaquejada aqui do Parque Elas LV estamos em Camutanga vivenciando aí mais uma grande vaquejada do Parque Elas LV a galera do sítio Pinhacó de Camusim no Ceará um grande abraço para vocês seja todos bem-vindos o Danilo de Jordânia Danilo Campos lá de Jordânia Minas Gerais um grande abraço chegou o caminhão aí do Fabrício Ferrai, né? já está por aí, ó quero abraçar, né? uma grande família que eu conheci abençoado por Deus quero mandar um grande abraço aí para o Antônio Sérgio a Raidete a Laís Ellen pessoal, a Laís Ellen é cantora, tá? ela é cantora evangélica segue ela lá nas redes sociais uma grande menina que tem um sonho brilhante pela frente quero abraçar também aí o menininho Sérgio, né? e abraçar também aí a galera da Divertente um grande abraço para todos vocês pessoal, quem não comprou ainda, né? as cotas do caminhão da vaquejada da sorte esse caminhão está passando na telinha aí pessoal por apenas R$ 5,99 você pode ser o ganhador desse lindo caminhão que está passando no seu canto da sua tela você que não comprou as cotas ainda do caminhão da vaquejada da sorte compra, concorra o sorteio já foi marcado dia 13 do mês que vem acontece aí o grande sorteio do caminhão da vaquejada da sorte ainda resta aí um mínimo de cota para atingir os 100% ainda restam as cotas aí quem não comprou ainda quiser adquirir e não tem conseguido comprar pelo QR Code que tem na tela da TV vaquejada me chama no atos que eu vou tomar dando o link 5,99 você pode ser o ganhador desse lindo caminhão que está passando na telinha vaquejada da sorte se você pode confiar alô Alexandre Rios queremos uma missa ali de frente ele já quer estar aqui mandando um grande abraço aí né para o Coroa Boy lá no meu Rio Grande do Norte abraçar também a Maria Valentina né o Edson Alberto Faria lá em Lajeiro alô Gabriel Feliciano um grande abraço para vocês o André Govê que não perdeu um conteúdo né o Bergson Oliveira galera que fica conectado com a gente aí o Jardel Batista né o Genivaldo Araújo galera boa que fica aí por trás da telinha sem perder o conteúdo um grande abraço a todos vocês alô Zé Merto nós estamos por aqui no Brasil fazendo conteúdo trazendo informação deixando vocês conectados com o mundo meu grande amigo o Victor Santos o Deg numa guerra né a galera que fica por aí conectado o Igor Rodrigues né a Ana Clara galera que fica aí sem perder o conteúdo por trás da telinha aí JV Arreios né JV Arreios aí um grande abraço para vocês galera que não perdeu um conteúdo o Breno Santos se sinta todos abraçados pelo Ratinho Locutor pessoal demos a volta no estacionamento mostrei para vocês todos os caminhões o sol já se pôs já está aqui escurecendo mostrei todos os caminhões que estavam no estacionamento até o momento aqui no Parque Aras LV né vamos encerrando esse vídeo por aqui aqui é o final da pista Mercedão ali vermelho equipado para rodar o Brasil uma surda aqui atrás vou mostrar para vocês aqui agora pessoal a palavra é gratidão se inscreve no canal chama no like ativa o sininho espero que vocês tenham gostado do conteúdo esse foi um conteúdo do estacionamento mostrei para vocês todos os caminhões que estavam aqui no Parque Aras LV fiquem todos com Deus e até o próximo conteúdo se Deus aqui nos permitir valeu minha galera boa do Brasil o Brasil